Sejam bem-vindos de volta. Vou agora apresentar-vos as duas últimas propriedades do logaritmo. Esta, sempre achei esta de certa forma a mais óbvia. No entanto, não sintam mal se não for óbvia para vocês. Talvez seja preciso um bocadinho de introspeção. Encorajo-vos a fazer experiências com todas estas propriedades de logaritmos, pois é a única maneira de as aprenderem realmente. O objetivo da matemática não é apenas passar no próximo exame ou obter muito bom no próximo exame. O objetivo da matemática é compreender a matemática para poderem realmente mais tarde aplicá-la à vida e não terem de reaprender tudo da próxima vez. A próxima propriedade do logaritmo é a seguinte. Se eu tiver A vezes o logaritmo na base B de C, se eu tiver A vezes tudo isto, então isto é igual ao logaritmo na base B de C elevado ao expoente A. Fascinante! Vejamos se isto resulta. Digamos que eu tenho 3 vezes logaritmo na base 2 de 8. Esta propriedade diz-nos que isto vai ser o mesmo que logaritmo na base 2 de 8 elevado ao expoente 3. Vai ser a mesma coisa. Bem, é a mesma coisa que podíamos... Vejamos. Então o que é isto? 3 vezes log na base... Quanto é log na base 2 de 8? O motivo pelo qual hesitei há um segundo é porque quando quero descobrir algo, implicitamente quero utilizar as regras de logaritmos exponenciais para tal. Estou a tentar evitar isto. De qualquer maneira, voltando atrás, o que é isto? 2 elevado ao expoente dá 8. 2 elevado ao expoente 3 é 8, certo? Então este é 3. Temos este 3 aqui. Portanto, 3 vezes 3. Isto aqui deverá ser igual a 9. Se isto também for igual a 9, então saberemos que esta propriedade resulta, pelo menos para este exemplo. Não sabemos se resulta com todos os exemplos. E para isso, talvez seja melhor procurarem as provas que temos nos outros vídeos. No entanto, isto é uma espécie de tópico mais avançado. No entanto, o mais importante é compreender como podemos utilizá-la. Vejamos. Quanto é 2 elevado ao expoente 9? Bem, vai ser um número muito grande. Bem, na verdade sei qual é. É 512. Pois no último vídeo descobrimos que 2 elevado a 8 era igual a 256. Como tal, 2 elevado a 9 será 512. 2 elevado a 9 será 512. Se 8 elevado a 3 for também 512, então estamos corretos, certo? Pois logo na base 2 de 512 será igual a 9. Quanto é 8 elevado a 2? É 64, certo? 8 ao quadrado é 64. Portanto, 8 ao cubo, vejamos. 4 vezes 8, portanto, é 2 e 3. 6 vezes 8, parece que é 512. Correto. Existem outras maneiras de calcular o resultado, pois podíamos ter dito 8 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 9. Como sabemos isso? Bem, 8 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3 elevado a 3, certo? Acabei de reescrever 8. Sabemos também, por causa das nossas regras de exponenciação, que 2 elevado a 3 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 9. Quando pegamos em algo elevado a um expoente e depois pegamos nisso e elevamos a um expoente, podemos essencialmente multiplicar os expoentes. É a propriedade da exponenciação que leva realmente a esta propriedade do logaritmo. No entanto, nesta apresentação, não vou deborçar-me demasiado sobre isso. Existe um vídeo inteiro sobre como provar isto, de uma maneira muito mais formal. Ainda tenho mais uma propriedade do logaritmo para vos mostrar. E depois vou rever tudo e talvez faça alguns exemplos. Esta é provavelmente a propriedade dos logaritmos mais utilizada, caso sejam viciados em usar uma calculadora. Vou mostrar-vos porquê. Temos log na base B de A igual a log na base C de A a dividir por log na base C de B. E porquê é que esta é uma propriedade útil se vocês forem viciados no uso da calculadora? Imaginemos que vão a uma aula e têm um teste. O professor diz-vos que podem utilizar a calculadora. E, utilizando-a, querem que descubram qual é log na base 17 de 357. Vocês vão à procura do botão log na base 17 da vossa calculadora e não o encontram, pois não existe. Provavelmente, ou têm um botão de log ou um botão de LN. Para a vossa informação, o botão log da vossa calculadora é provavelmente de base 10. O botão LN da vossa calculadora vai ser de base E. Para quem não está familiarizado com a base E, não se preocupem com isso. Mas é 2,71 qualquer coisa. É um número. É um número incrível, mas falaremos disso numa apresentação futura. Então, existem apenas duas bases nas vossas calculadoras. Portanto, se quiserem transformar isto para outra base de logaritmo, vão ter de utilizar esta propriedade. Se vos apresentarem isto no exame, podem dizer com muita confiança. Bem, isso é o mesmo que... Teríamos de mudar de cor amarela de forma a agirem com mais confiança. Log na base. Podíamos dizer E, ou 10. Podíamos dizer que é o mesmo que log na base 10 de 357, a dividir por log na base 10 de 17. Assim, podiam literalmente escrever 357 na vossa calculadora e primir o botão log. Obteriam um valor. Depois, podiam apagar, ou se souberem utilizar os parentes da vossa calculadora, podiam continuar. No entanto, em seguida, escreveriam 17 na vossa calculadora, premiam o botão log e obteriam outro valor. Em seguida, dividiam os valores para obter a resposta. Esta propriedade é muito útil para quem está viciado no uso das calculadoras. Uma vez mais, não vou embranhar-me no assunto. Para mim, esta é a mais útil das propriedades do logaritmo. E é talvez aquela que se afasta mais das propriedades mais conhecidas das potências. É-me difícil explicar a intuição disto. Então, provavelmente será melhor verem as provas caso não acreditem na razão pelo qual isto acontece. Esta é, provavelmente, aquela que vão utilizar mais no dia-a-dia. Eu ainda utilizo isto no meu emprego, só para que vejam que os logaritmos têm, de facto, utilidade. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos reescrever algumas coisas de uma maneira mais simples. Se eu quisesse escrever o log na base 2 da raiz quadrada de... Deixem-me pensar em qualquer coisa. De 32 a dividir pelo cubo... Não, fica apenas com a raiz quadrada. A dividir pela raiz quadrada de 8. Como posso escrever isto, para que fique razoavelmente menos confuso? Vamos pensar nisto. Isto é a mesma coisa, isto é igual... Não sei se vou deslocar-me na vertical ou na horizontal. Na vertical. Esta é a mesma coisa que log na base 2 de 32 sobre a raiz quadrada de 8 elevado ao expoente 1 meio. Certo? Sabemos, por causa das nossas propriedades dos logaritmos, da terceira que aprendemos, que isto é o mesmo que 1 meio vezes o logaritmo de 32 a dividir pela raiz quadrada de 8. Correto? Peguei no expoente e tornei o coeficiente de tudo. Aprendemos isso no início deste vídeo. Agora temos um quocientezinho aqui, certo? Logaritmo de 32 a dividir por logaritmo da raiz quadrada de 8. Bem, podemos utilizar a nossa outra fórmula. Vamos manter o meio de fora. Isto será igual a parênteses, logaritmo... Ah, esqueci-me da base. Logaritmo na base 2 de 32 menos... Certo? Pois isto está na forma de um quociente. Menos o logaritmo na base 2 da raiz quadrada de 8. Certo? Vejamos. Aqui, uma vez mais, temos uma raiz quadrada. Portanto, podíamos dizer que isto é igual a 1 meio vezes log na base 2 de 32 menos este 8 elevado a 1 meio, que é o mesmo que 1 meio log na base 2 de 8. Aprendemos esta propriedade no início desta apresentação. Em seguida, se quisermos, podemos distribuir este 1 meio original. Isto é igual a 1 meio log na base 2 de 32 menos 1 quarto, depois temos de distribuir este 1 meio, menos 1 quarto log na base 2 de 8. Isto é 5 meios menos... Isto é 3, 3 vezes 1 quarto menos 3 quartos. Ou então, 10 quartos menos 3 quartos, o que é igual a 7 quartos. Provavelmente, cometi aqui alguns erros de aritmética, mas vocês percebem a ideia. Até breve! Tchau! 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 Tchau!